Veja nesta edição, na série sobre violência e educação, como estudantes e professores devem agir em situações de conflito. Tribunal Superior Eleitoral divulga calendário para eleições 2014. Fornecimento de água em alguns bairros de Belém será interrompido nesta madrugada. Terras indígenas representam 12,5% do território nacional. Pesquisador do Museu Emílio Guilde lança hoje livro sobre história da população marajuara. E o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos trabalhistas das gestantes. Hoje é quinta-feira, 23 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Violência nas escolas Os principais motivos de violência nas escolas do Pará são o uso de drogas e a rivalidade entre alunos de escolas diferentes. E quando existem situações de violência, as pessoas envolvidas são direcionadas a um psicólogo ou a um assistente social. Após esse atendimento, e dependendo do caso, o aluno é encaminhado para instituições e programas de atendimento mais específicos, como o Conselho Tutelar e o Propaz. Na última reportagem da série sobre as realidades vividas no cotidiano escolar, vamos saber como alunos e professores devem agir em situação de violência. Essas ações de prevenção vão exatamente identificar esses problemas que são extra escola nos alunos, em cada um deles, nas suas vidas particulares, nos seus outros ambientes sociais. Sim, porque com muita frequência nós temos reunião com os pais. Trazer a família para esse diálogo, trazer a família para essa conversa é muito importante. Agora, dependendo da faixa etária do aluno, nós teremos vários mecanismos para entender de que forma esse aluno é envolvido nesse mundo de violência. através de textos, através de imagens, de filmes, de desenhos, dependendo da série, você consegue entender um pouco o perfil desse aluno que você está recebendo na sala de aula. E, dessa forma, ter um tratamento diferenciado com ele, um olhar diferente. Agora, professora, e quando a violência não é apenas entre alunos, diretora? Quando ela também começa a ameaçar a integridade física e moral de professores e do corpo técnico da escola, o que fazer nesse sentido? Então, a escola não pode deixar de estar trazendo a família e estar discutindo com a família situações que acontecem em grupos menores, com a escola, porque é ela que vai nos ajudar, junto com o encaminhamento que é dado pela escola. Quando se identifica uma situação de agressividade, seja ela por menor que seja, a família tem que estar com a escola, para receber, para discutir, para participar desse enfrentamento também. E o nosso grande compromisso é minimizar essa situação. E o diálogo, professor, é uma ação, uma atitude que se dá não apenas no espaço da sala de aula, mas em todos os ambientes da escola, não é isso? Sim. Todos eles gostam muito da escola. Às vezes, o espaço que eles menos gostam é a sala de aula. Porque o horário vago, quando tem, é interessante. O horário de intervalo é interessante. O horário de entrada, o horário de saída da escola é muito interessante. Porque eles acabam que encontrando com diversas pessoas de diversas idades, às vezes da rua, às vezes do clube, às vezes do bairro, às vezes da igreja. Então, eles se relacionam e a escola, ela se torna muito atraente. O problema é que, às vezes, a sala de aula não é atraente. É o estar na sala de aula. O estar na escola é muito bom. Então, de que forma pensar estratégias e mecanismos de fazer com que esse aluno também se sinta acolhido dentro da sala de aula? Então, estabelecer o diálogo, conversar com o aluno é fundamental. Porque, às vezes, o comportamento agressivo também é um mecanismo de chamar a atenção. A atenção é essa que, às vezes, ele não tem em casa. Às vezes, não tem na família. Então, apelidar o outro, xingar, às vezes, atrapalhar o andamento da aula é uma forma de chamar para si a atenção. E quando você identifica pessoas com esse comportamento, com esse perfil, e você passa para ele a responsabilidade, você percebe que ele muda o comportamento. Quando você tem uma atividade extra, a sala de aula, e você passa para ele a responsabilidade de lidar com outro grupo, ou ficar responsável por um grupo menor, quando a responsabilidade é repassada para ele, ele muda o comportamento. Porque, às vezes, o aluno que tenta chamar a atenção, aquele aluno que tenta ser bom em tudo, às vezes, é uma forma de compensar. De compensar, às vezes, o sentimento de rejeição que, às vezes, ele possa ter, dependendo do seu histórico. Às vezes, sentimento de exclusão. Então, ser bom nas disciplinas de cálculo, nas atividades físicas, nos trabalhos em laboratório, é uma forma de ser aceito pelo grupo. É uma forma de estar no grupo. Ou, às vezes, é o contrário, o aluno bonzinho, aquele que não contrairia ninguém, que não contraria o colega que tem uma opinião diferente do outro. Então, às vezes, o bonzinho é o bom que não convence. Às vezes, o bonzinho traz dentro de si algum sentimento guardado. Algum sentimento que, às vezes, quando é colocado para fora, todo mundo diz, mas ele era tão quieto. Quem diria que ele faria isso? Porque, às vezes, na verdade, são sentimentos que não são externos, que não aparecem. Mas, quando você consegue ter essa percepção e consegue identificar esse perfil de aluno na sala de aula, e você começa a estabelecer o diálogo, você tem uma aproximação, você acaba percebendo que muda. Porque ele acaba tendo com quem conversar. Alguém que possa entendê-lo e conduzi-lo para mudança de atitude. Então, a sala de aula, mais do que nunca, tem que ser pensada como estratégia de diálogo para tentar fazer com que esse espaço também da escola seja um espaço muito atrativo. E, às vezes, é o aluno que os alunos menos querem estar na sala. É na sala de aula. A partir do segundo semestre deste ano, as escolas públicas de ensino integral terão apoio financeiro para promover atividades culturais pelo programa Mais Cultura nas Escolas, lançado pelo Ministério da Educação e da Cultura. Serão selecionados 5 mil projetos. Cada escola receberá entre 20 e 22 mil reais, que serão usados em apresentações de teatro, música, dança, circo, artes visuais, cultura indígena, cultura afro-brasileira, além de atividades externas, como visitas a museus. Podem se inscrever 34 mil escolas de educação básica que participam dos programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador. As inscrições já começaram e vão até o dia 30 de junho. Garantir o direito das mulheres grávidas de se manterem no emprego é uma preocupação da legislação trabalhista. A gestante deve ter estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A repórter Larissa Cristina está com o advogado Paulo Barradas, que vai falar sobre este assunto. Larissa. Marcos, antes da gente começar a entrevista com o doutor Paulo, nós vamos acompanhar uma reportagem especial de uma servidora pública temporária. Ela está grávida de oito meses e tem medo justamente de, por estar grávida, como manter essa estabilidade no emprego. Vamos acompanhar. Mirna é nutricionista. Ela reside em Belém e atua no controle de qualidade da merenda escolar como servidora pública no município de Curuçá, no nordeste paraense, há quase um ano. Quando descobriu a gravidez e precisou informar isso no emprego, percebeu que deveria deixar claro que conhece seus direitos. Senti a ameaça no início pelo fato de eu ser temporária, mas como eu já sabia dos meus direitos, eu já fui conversar com eles, mostrei a questão da legislação, eles hesitaram no início, mas depois foi tranquilo. Durante a gravidez, acontecem transformações hormonais que causam mudanças físicas e psicológicas nas mulheres, enjoos, alterações de humor e há também a necessidade de comparecer a consultas médicas regularmente. Realidades que podem causar transtornos à rotina de trabalho. Felizmente, no caso de Mirna, isso não se tornou um problema. A minha gravidez foi muito tranquila no início, não teve enjoo, não teve nada disso. Em relação às consultas, também eu aviso de imediato, com antecedência, até porque eu trabalho em Curuçá, então eu tenho que vir para Belém porque a minha médica é daqui. Então eu aviso com antecedência, venho para minhas consultas, pego o atestado e entrego para a chefia de imediato, então não tem problema nenhum. Tudo de acordo com a legislação. No serviço público, a licença maternidade tem duração de seis meses. Saber se vai continuar na função após este período, para Mirna, ainda é uma incerteza. Por questões políticas, pelo fato de eu ser temporária, é bem provável que haja esse desligamento. Até porque tem uma pessoa concursada lá que faz esse serviço. então é bem provável que haja esse desligamento. Mas, se for de interesse deles que eu continue, pode acontecer também. Nós vamos tratar agora sobre os direitos trabalhistas das gestantes. E a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 40 069 211 que a gente responde a sua pergunta. Doutor Paulo, utilizando o exemplo da Mirna, primeiro vamos esclarecer que direitos básicos essa gestante tem dentro do local de trabalho? A família, na forma da Constituição, ela goza de proteção especial da lei. Isso vem de matriz constitucional. Isso significa que se aplica a todo e qualquer tipo de empregado, a todo e qualquer tipo de trabalhador, seja empregado, aquele que tem a carteira assinada, seja servidor público, aquele que não tem a carteira assinada, foi nomeado porque foi aprovado em concurso público. Enfim, todo mundo vai ter, durante o seu pacto laboral, vai ter a especial proteção da lei à família. E ela começa exatamente aí, na licença, na estabilidade, antes da licença maternidade, na estabilidade da trabalhadora grávida. A partir do momento da confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto, ela goza de estabilidade. E durante este período, ela goza da prerrogativa de saídas para consultas, para atendimentos, a gente sabe que durante o período de gravidez é um estado todo especial na vida da mulher, da trabalhadora, e por vezes ela precisa de atendimentos, ou enfim, ela precisa de um cuidado especial e esse cuidado especial não pode lhe ser sonegado em virtude do seu trabalho. Agora, por que, doutor Paulo, a gente vê que muitas empresas infrigem esses direitos básicos das gestantes? Exato. A gente sabe que é difícil para a empresa ter uma trabalhadora que não está produzindo o que deveria. isto quando a gente traduz em números e falar administrativamente, a empresa acaba por, em princípio, ter um prejuízo. Mas veja, este prejuízo, na verdade, ele é compensado porque números não são absolutos. Os outros empregados e a própria empregada que está grávida se sentir acolhida pela empresa, trabalhará com mais paixão pela empresa porque vai se sentir em casa pela empresa, na empresa. então ela vai ter, vai se entregar mais afetivamente à atividade profissional. Ao contrário, se a trabalhadora for tratada friamente como se fosse um número, a tendência é ela e os demais trabalhadores que estão acompanhando essa situação tratarem também a empresa friamente. A minha obrigação é essa, chegar aqui, produzir isso, te entregar e ir embora. Não há aquele desvelo, não há aquele vínculo pessoal, aquele vínculo subjetivo com a produção que faz com que o trabalhador busque fazer algo mais, algo melhor, sugerir, enfim, está interagindo com a empresa. Então, acaba não sendo uma perda e a empresa, ela é obrigada a tomar todos esses cuidados que eu falei, inclusive, a conceder estabilidade mesmo que a empresa não saiba que a empregada está grávida. Se foi confirmada já a gravidez, ainda que a empresa não saiba, ela já goza de estabilidade porque essa estabilidade é uma situação de fato. A empresa só tem que aceitar a estabilidade que já existe. Então, ela tem estabilidade durante a gravidez e cinco meses após o parto. E cinco meses após o parto, quando o seu bebê ainda está em terra idade, onde ela ainda está se recuperando de toda a diferenciação hormonal que ocorreu no seu organismo e todo esse período é assistido pela estabilidade. Agora, Dr. Paulo, existe uma diferença. Tem empresas que elas concedem quatro meses de licença maternidade, algumas seis. Qual é essa relação? É que, na verdade, a licença maternidade, não estamos falando da estabilidade, estamos falando da licença maternidade, é do período que a empregada vai ficar ou que a trabalhadora vai ficar em casa tomando conta do seu bebê. Na forma da Constituição, ela é de 120 dias ou quatro meses e esse é o mínimo exigível. Há uma proposta para se alterar isso para seis dias, para seis meses ou 180 dias. Algumas empresas e alguns órgãos, algumas esferas do poder público já aceitam os seis meses. A empresa pode aceitar os seis meses e combinar isso com seus trabalhadores e a previdência vai acatar isso. Quer dizer, isso é um desconto previdenciário, isso é uma parcela previdenciária, o auxílio maternidade. E o auxílio maternidade será de seis meses, a empresa vai se compensar com a previdência. Então, quatro meses é o mínimo, seis meses é facultativo no momento. A tendência é que no futuro seis meses seja obrigatório. Doutor Paulo, a gente já vai voltar a conversar. A gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 4006-9211 que a gente responde a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre a estabilidade das gestantes no local de trabalho. Agora eu volto em estúdio. É com você, Marcos. Entrou em vigor a lei federal que estabelece um prazo máximo de 60 dias para que pessoas com câncer iniciem o tratamento pelo SUS. Esse período é contado a partir da confirmação do diagnóstico e da conclusão, aliás, da inclusão das informações no prontuário médico. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em novembro do ano passado e tinha 180 dias para começar a valer. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é que 518 mil casos de câncer sejam diagnosticados em 2013. Em todo o país, 277 hospitais, centros e institutos estão habilitados a realizar procedimentos oncológicos pela rede pública. Foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral o calendário das votações de 2014. O primeiro turno vai ocorrer no dia 5 de outubro e caso haja segundo turno, a votação será no dia 26. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Partidos políticos devem registrar seus estatutos e futuros candidatos devem regularizar seu domicílio eleitoral até o dia 5 de outubro de 2013. Institutos de pesquisa devem registrar seus projetos junto ao TSE até o dia 1º de janeiro de 2014. As convenções de partido devem acontecer entre os dias 10 e 30 de junho. A partir daí, emissoras de TV e rádio ficam proibidas de transmitir programas apresentados por candidatos escolhidos nas convenções. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que altera a lei de drogas permitindo a internação involuntária de dependentes químicos desde que haja autorização da família. Um médico terá que atestar a necessidade de internação. Foi excluído do texto o artigo que permitia aos agentes de segurança pública determinar a internação. O texto ainda prevê a atuação de entidades terapêuticas mas exige que a internação compulsória só seja feita nos estabelecimentos que prestem atendimento de saúde. Das 23 horas de hoje até 1 da manhã desta sexta-feira o fornecimento de água em alguns bairros de Belém será interrompido. A Companhia de Saneamento do Pará fará obras no setor Cordeiro de Farias. Neste horário ficarão sem o fornecimento de água os seguintes conjuntos Cordeiro de Farias Antônio Gueiros Parque União Jardim América Jardim Kikuchi Rua Barata Bela Vista e Comunidade Nossa Morada A COSAMPA vai realizar serviços de interligação da adutora de água tratada na tubulação da distribuição do reservatório elevado Cordeiro de Farias O presidente do Conselho de Justiça Federal ministro Félix Fischer liberou o pagamento para mais de 59 mil aposentados e pensionistas que ganharam a ação de revisão do benefício contra o INSS O pagamento corresponde à diferença que o INSS deixou de pagar para o segurado nos últimos cinco anos O dinheiro estará disponível para o aposentado no dia 10 de junho O depósito na conta dos beneficiários é feito de acordo com os cronogramas de cada tribunal regional federal Os créditos serão feitos em agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil em nome do aposentado Após a confirmação do pagamento a Justiça envia avisos pelos correios informando a data dos créditos dos atrasados E você acompanha ainda nesta edição Terras Indígenas representam 12,5% do território nacional Pesquisador do Museu Emílio Guilde lança livros sobre história da população marajuara E voltaremos a falar sobre os direitos trabalhistas das grávidas O Nazaré Notícias volta já Neste final de semana a coleta de todas as missas e celebrações realizadas nas dioceses de todo o Brasil será para ajudar os custos da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá em julho no Rio de Janeiro A decisão foi tomada na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil realizada em Aparecida 50% do valor arrecadado será para a Arquidiocese do Rio de Janeiro 30% para as dioceses e prelazias 10% para o Encontro Mundial dos Jovens Universitários que acontecerá em Belo Horizonte e 10% para cobrir os gastos da CNBB com a peregrinação da Cruz e do ícone de Nossa Senhora Estima-se que no século XVI existiam no território brasileiro 2 mil povos e etnias indígenas Hoje segundo o censo do IBGE são apenas 305 e a realidade são os inúmeros conflitos em que essas populações estão envolvidas Estima-se que existam no mundo pelo menos 5 mil povos indígenas segundo uma pesquisa de 2009 No Brasil até meados dos anos 70 acreditava-se que o desaparecimento desses povos seria algo inevitável Mas o censo do IBGE de 2010 revelou que ainda existem no país 896 mil e 900 indígenas 32,2% estão em área urbana e 63,8% no meio rural Hoje números são os problemas enfrentados por eles falta de assistência à saúde educação e principalmente demarcação de terras Há direitos básicos dos povos indígenas que estão sendo violados e hoje de uma maneira mais forte eu acho que o principal desses direitos é o direito à consulta prévia O que é isso? É um direito que está tanto na Constituição quanto na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho que o Brasil é signatário e ele diz que cada vez que um projeto econômico for se instalar e que esse projeto vai impactar terras indígenas esses povos merecem ser consultados antes do projeto se iniciar As terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro são 106 milhões e 700 mil hectares para preservar essas áreas os indígenas protestam na mídia nacional as manchetes são recorrentes A grande chamada grande mídia nacional as redes de TV os grandes jornais etc eles ficam em alguns momentos a meu ver eles ficam um tanto reticentes porque eles querem criar problema ao governo ao qual eles se opõem mas ao mesmo tempo eles são porta-vozes do capital que defendem em alguns momentos eles pisam lá e pisam aqui na defesa do grande capital e ao mesmo tempo para criar problema com o governo às vezes até exacerbando as lutas sociais as lutas indígenas Das 305 etnias existentes no Brasil 25 localizadas no Pará e Amapá recebem o apoio do Conselho Indigenista Missionário uma entidade que surgiu na década de 70 com a missão de lutar pela garantia dos direitos desses povos hoje a principal preocupação está nos conflitos relacionados à construção de hidrelétricas na Amazônia as líneas básicas defesa da cultura defesa da terra a garantia do protagonismo indígena e atualmente a partir da realidade parte sempre o CIM analisando as ameaças contra os povos indígenas para determinar ação que vai fazer em favor dos povos indígenas as ameaças principais são a mudança cultural devido a energia elétrica a televisão o contato com a cidade envolvente tem uma mudança cultural às vezes ameaçadora de perda cultural mas tem ameaças reais como a hidrelétrica de Belo Monte os grandes projetos e hoje principalmente projetos de mineração que estão ameaçando muitas aldeias indígenas as terras ocupadas por comunidades indígenas foram declaradas pelo governo federal como usufruto exclusivo desses povos contudo o processo de demarcação é um capítulo ainda não encerrado na história brasileira a áreas indígenas sem nenhuma regularização Hoje a cidade de Ananindeua promove a 5ª Conferência Municipal de Educação o objetivo é ampliar os debates com toda a comunidade escolar sobre educação gestão transparência e controle social dos recursos o evento será no seminário São Pio X localizado no quilômetro 7 da BR-316 o encontro também servirá de preparação para a Conferência Nacional de Educação que acontecerá em fevereiro de 2014 em Brasília Agora vamos retornar com a repórter Larissa Cristina que está ao vivo com o advogado Paulo Barradas para falar sobre os direitos das mulheres grávidas Larissa Marcos, voltamos logo com a pergunta do Carlos Eduardo de Abaitetuba e desde já a gente agradece a todos os nossos telespectadores de Abaitetuba e lembra que se você também tiver alguma dúvida sobre esse assunto ligue para a gente através do 4006-9211 Dr. Paulo Carlos Eduardo ele está explicando que a esposa dele ela estava grávida foi demitida do emprego sem, na verdade nem o dono sabia ainda que ela estava grávida o dono da empresa contudo ele quer saber agora o que ele pode fazer para reverter esse caso e que deve ter acontecido lá em Abaitetuba na minha querida Abaitetuba Carlos a situação é a seguinte isso é recorrente os donos das empresas costumam exatamente reclamar se queixar disso como nós vamos garantir a estabilidade de uma trabalhadora que nós nem sabemos que está grávida sequer sabemos que está grávida não há nenhuma dificuldade nisso esse assunto já é pacífico na legislação brasileira da seguinte forma deve a esposa do Carlos recorrer ao juízo pedindo reintegração ao seu emprego antigo que ficará garantida até cinco meses após o parto como a lei diz que ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto ela então receberá ela terá a reintegração desde a data que foi demitida então ela receberá todos os salários que deixou de receber porque foi demitida como se a situação de demissão não tivesse acontecido e ela tivesse a estabilidade até cinco meses após o parto isto é inarredável isso se a empresa não quiser conceder sem ação judicial isso pode ser motivo de um processo na justiça do trabalho então quer dizer que basta ele utilizar os exames que comprovam que antes dela ser demitida a gravidez já havia sido confirmada a gente pode tratar também doutor Paulo se é errado a empresa querer admitir mulheres grávidas ou não querer o estado de gravidez da mulher só a mulher pode engravidar ela não pode ser discriminada por essa possibilidade de engravidar a gente sabe que o estado de gravidez gera alguns transtornos administrativos no sentido de que a empresa vai perder aquele trabalhador ou aquela trabalhadora durante um certo período tudo e vai ter que continuar produzindo continuar satisfazendo as suas finalidades ou com um número menor de pessoas ou com um trabalhador contratado para substituir aquela trabalhadora que depois vai ter que ser demitido e isso vai gerar um custo para a empresa muito bem isto é verdade mas exigir deixar de contratar porque a trabalhadora está grávida exigir exame de gravidez nos exames admissionais exigir a esterilização da mulher isso tudo é assédio moral é proibido pela legislação e é conveniente lembrar também que a estabilidade é a impossibilidade de ser a trabalhadora demitida sem justa causa é importante ressaltar que por justa causa mesmo estando grávida ela pode ser demitida ou seja a estabilidade proveniente da gravidez não é uma blindagem não é um salvo conduto para ela cometer impropriedades no trabalho ou ilegalidades no seu pacto laboral ela simplesmente não pode ser demitida sem justa causa agora doutor Paulo semana passada a gente falou que íamos comentar sobre a questão dos estacionamentos privados públicos vamos falar um pouquinho desse assunto para quem tem carros na verdade pagam o estacionamento privado que direitos essa pessoa tem é verdade o estacionamento privado sendo ele pago diretamente ou ele oferecido pela empresa ele deve ele fica sob responsabilidade de quem está o patrocinando ou da empresa que está cobrando ou da empresa que está oferecendo por exemplo supermercados lojas enfim universidades que oferecem o estacionamento ela se responsabiliza por tudo o que acontece com o meu carro lá no estacionamento aí diz diziam alguns empresários no passado não mas eu ofereci de graça eu não cobrei nada sim mas o oferecimento é um plus que me atrai para o estabelecimento dele é um plus que me atrai enquanto consumidora priorizar aquele fornecedor logo isso tem um valor de comércio e isso implica numa responsabilidade oferecer o estacionamento é responsável se eu estiver pagando pior ainda aí vamos supor que eu encostei meu carro lá ao lado do seu e quando eu fui sair eu arranhei o seu a empresa fica responsável por indenizar o seu veículo que foi danificado e depois ela há de me cobrar porque eu causei este transtorno este prejuízo a forma que nós temos de provar que o seu carro foi danificado dentro do estacionamento está a responsabilidade da empresa a empresa por isso tem as filmagens na entrada a empresa dona do estacionamento é que tem que provar que o seu carro entrou lá intacto aliás ela vai ter que provar que o seu carro já entrou batido e não intacto e saiu batido então o consumidor ele pode ficar absolutamente tranquilo porque quem é profissional no assunto é a empresa que está prestando serviço não o consumidor que está tomando esse serviço então doutor Paulo quando eu estou em estacionamento e vejo aquela placa não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo abandonados esquecidos isso é correto? não tem nenhuma validade o código de defesa do consumidor joga por terra qualquer tipo de cláusula condição ou regra que seja abusiva que seja em prejuízo do consumidor se eu estou pagando pelo estacionamento seja direto ou indiretamente aquele estacionamento há de ser prestado com toda eficiência e sob responsabilidade do prestador obrigada doutor Paulo pelos seus esclarecimentos e a gente lembra que doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quinta-feiras com você Marcos A Justiça Federal no Pará considerou que o licenciamento ambiental para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu cumpriu todas as exigências ambientais com a decisão ainda em primeira instância fica assegurada a legalidade da liberação para a construção da usina o Ministério Público Federal solicitou a anulação da licença prévia do IBAMA alegando que as obras afetaria terras indígenas Para o MPF a atividade da usina vai provocar a diminuição da possibilidade de navegação no Rio Xingu da pesca e de rituar de comunidades indígenas e ribeirinhas da região A Advocacia Geral da União argumentou que foram estabelecidas no Estatuto e Relatório de Impacto Ambiental medidas de proteção e compensatórias para minimizar os impactos sobre o modo de vida tradicional da população O Ministério Público Federal tem 30 dias para recorrer da decisão mas informa que está analisando as medidas que irá tomar Momento Cultural na Ilha do Marajó Acontece amanhã em Souro e a apresentação da ópera O Contrato de Casamento do compositor italiano Rossini A ópera será apresentada no ginásio poliesportivo do município a partir das 8 horas da noite com entrada franca A iniciativa faz parte das atividades do projeto Multicampiartes 2013 da Diretoria de Apoio à Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará Um lugar afastado dos grandes centros urbanos rico pela natureza e cultura de seu povo inspirou o pesquisador do Museu Paraense Emílio Guilde Pedro Lisboa reuniu a história a ecologia a economia e a população marajoara em um livro sobre a terra do Zaruã Uma História Ecológica do Arquipélago do Marajó Durante 5 anos esses campos foram o caminho do pesquisador Pedro conheceu a fundo a realidade do Marajó O estudo resultou neste livro Uma História Ecológica do Arquipélago do Marajó Eu conheço o Marajó de longos anos frequento lá desde 4 anos de idade e conheço digamos assim com certo nível de detalhamento a região e sei que a região tem um potencial econômico e turístico muito grande e que esse potencial turístico ele não está sendo digamos assim ainda muito bem trabalhado talvez até por falta de informações Então um dos grandes objetivos do livro foi justamente gerar informações consolidar essas informações e colocar à disposição da sociedade A leitura inicia sobre a principal característica da ilha a de ser o maior arquipélago fluvial do mundo são enfatizados seus recursos hídricos o solo a população e o ecossistema ao todo são 140 mil quilômetros quadrados uma extensão de floresta e campos que reúne 16 municípios onde vivem cerca de 300 mil habitantes Bom, a pesquisa ela iniciou de uma forma pequena porque a ideia era fazer um trabalho sobre os barcos marajoaras depois eu vi que era interessante a vida das pessoas que faziam os barcos marajoaras e a partir daí a ideia foi crescendo e eu me interessei pela história do marajo eu vi que era uma história muito fascinante que era uma história que envolvia fatos históricos do estado do Pará inclusive como a luta pela adesão da independência que foi levada para o município de Moaná houve uma revolta onde muitos foram presos e levados para Portugal e colocados na torre de São Julião vi que o marajo é rico em natureza há muitas florestas há mangues há lagos há uma riqueza de árvores extraordinária as belezas cênicas são assim diferenciadas tanto que um diretor do museu o diretor do museu chamado Emílio Guelzi que deu o nome a casa ele chamava de maravilhas as maravilhas do marajo para aprofundar a pesquisa os municípios de Breves Soura e Salvaterra e Cachoeira do Arari são retratados no livro comunidades quilombolas e o atual contexto político econômico e social da região também foram ressaltados o livro ele tem essa função ele deve ter essa função de informar de fornecer subsídio para a política de turismo para a política de educação para políticas públicas de modo geral e eu acho que ele vai de alguma forma despertar interesse eu espero por exemplo eu já recebi convite para fazer palestras nos campos universitários de Soura e de Salvaterra já fui já fiz palestras lá então eu acho assim que o livro ele está mexendo está mexendo com a e é muito importante quando mexe com o mundo acadêmico com os universitários essas coisas os universitários já estão se unindo com as prefeituras tentando articular algum pensamento que possa trazer projetos que possam beneficiar o Marajó os municípios do Marajó digamos assim Essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí